Davi, Mauro Carabin, dia 16 de novembro de 2016, a França estreana da Convenção de Liri. Um abraço aos colegas. Alguma dúvida? Não! Alguma pergunta? Não! Prática. Todo mundo acabou de treinar, cadê o pé e a linha? E é isso, gente. Vamos? Não! Danone! Não! Talis! Nicole! Alisson! Caon! Kakai! Flávio! Joninho! Railan! Liri, que ganhou o primeiro lugar no Catar. Parabéns Liri, que ganhou o primeiro lugar no Catar hoje. Felipe! Joninho! Albert! Professor Jair! Pedro, Davi e Guilherme. E Jair, o auxiliado professor. Estamos assim, gratos a Deus, por mais essa aula com as nossas graças. Quem é, professor? Olha lá, senhor, faça-me. Quem é que os senhores que não vão controlar? Eu não sei. Eu não assinou. Não assinou. Eu não sei. O senhor vai controlar? Presta atenção. Eu quero mostrar, senhor. Meio. É... Alexander Ibeiro? Não, eu não sei. É Davi. É Davi. Davi Santos. Quem é Davi Santos? O senhor? Fala outros Davi Santos. O senhor? O senhor vai para o campeonato, senhor Davi? Sei lá. Ele não sabe, né? É... Pedro? Não sei. Também não sabe. Tira a mão da cintura. Tem alguém aqui de 5 a 6 anos que não chamei aqui? O senhor? O senhor? O senhor?